Música Valor recebido a mais por servidor público pode ser devolvido por meio de desconto na remuneração. Para a segunda turma do STJ, a legislação não assegura ao poder público o direito de inscrever o valor devido em dívida ativa, nem de realizar a cobrança mediante execução fiscal. O entendimento do STJ foi adotado após análise do recurso da Fazenda Nacional, que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF4 havia aceitado uma ação movida por um servidor público que pedia para anular a inscrição em dívida ativa de débito relativo à verba salarial recebida por ele e posteriormente considerada indevida. Para o Tribunal Regional Federal, não existe autorização legal específica para que a União possa inscrever o valor em dívida ativa. Foi aplicado ao caso o artigo 46 da Lei nº 8.112, de 1990, que autoriza o desconto em folha de valores recebidos a mais por ser o meio menos oneroso ao devedor. Mas no recurso ao STJ, a Fazenda Nacional alegou ser possível a inscrição em dívida ativa de débitos de natureza não tributária, inclusive valores recebidos a mais por servidor público federal. Mas o relator do caso na segunda turma do STJ, ministro Og Fernandes, explicou que só é possível a inscrição em dívida ativa do débito do servidor público nas hipóteses de demissão, exoneração ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, se a dívida não for quitada no prazo de 60 dias. Ainda segundo o ministro, nos casos em que os valores são recebidos a mais pelo servidor, a administração pode descontar em folha de pagamento, mediante prévia comunicação, sendo admitido o parcelamento de acordo com o interesse do devedor. Legenda Adriana Zanotto